Salve galera, estamos aqui de novo dentro da minha própria casa, aqui no meu home studio Seja bem vindo aqui Agora vamos falar um pouquinho das curiosidades de outras músicas Eu queria falar de uma parceria que eu tenho com o projeto Harmônica A gente fez algumas músicas que deram bastante repercussão na cena eletrônica Eu quero comentar rapidamente de três delas O Fortuna, que foi top 1 do mundo em 2015 Fez o maior sucesso, super feliz essa música Rolou muita repercussão na cena mundial do Trense Depois Mamma Mia, que dispensa comentários E Just Feel, que é uma música que pouca gente comenta Mas tem muitas curiosidades muito legais sobre essa música Chega mais, que eu vou contar um pouquinho dessas músicas pra vocês agora Vamos começar falando de Mamma Mia Mamma Mia foi a minha track, ou quem sabe a segunda track que mais bombou Porque Bella Ciao explodiu Com Bella Ciao eu fiz quase que um milhão de plays em um mês e meio Foi surreal, mas Mamma Mia foi um sucesso, é um clássico que não pode faltar em nenhum dos meus shows Com certeza é uma das músicas que a galera mais pede Vamos falar de onde surgiu a ideia de produzir Mamma Mia Bem, não sei se você sabe, eu tenho uma relação muito forte com o rock'n'roll Eu tive uma banda de rock que eu toquei por oito anos em Curitiba Chamada Sexofone, com ela a gente tem dois discos gravados de composições próprias Inclusive também, não sei se você sabe, mas eu sempre compus, eu sempre cantei Eu sempre toquei violão, eu tocava bateria na banda de rock Então eu sempre compus, a composição sempre fez parte da minha vida Eu pensei, cara, eu preciso fazer um remix de um clássico do rock violento Eu sempre fui apaixonado pelo Queen E eu pensei, cara, que tal fazer uma releitura de Bohemian Rhapsody? Aí eu cheguei para o meu grande amigo Hugo Que a gente tem uma química musical muito forte Um dia a gente estava na casa dele mesmo, num after Eu lembro direitinho, isso faz uns três anos atrás A gente saiu de uma festa que a gente tinha tocado, foi todo mundo para a casa do Hugo Isso rola muito até hoje, inclusive os encontros na casa do Hugo são surreais E aí eu lembro direitinho, eu abri o notebook e falei Hugo, sempre quis fazer a releitura dessa música O que você acha? E botei o play e começou Cara, só essa introdução já me arrepiava Eu falei, cara, se a gente conseguir fazer alguma coisa com essa música Vai ficar animal E o Hugo, como um cara muito esperto Sempre muito musical, muito técnico também Ele já, na mesma hora, ele disse assim Cara, se a gente conseguir botar o drop naquela segunda parte da música Do you think you can spall me especially in my eyes Tchachamano Ele, na hora eu olhei para ele e falei Vamos tentar, cara, vamos, vamos, por favor Vamos tentar fazer esse som Bora, vamos A gente se organizou, eu fui lá na casa do Hugo, a gente ficou acho que uns 3 dias internado no estúdio produzindo E foi muito legal, cara, a gente ficou muito feliz com o resultado final Prazer, cara, produzir e estar podendo levar um pouquinho dessas ideias malucas que tem na nossa cabeça pra vocês Vou falar uma outra curiosidade de Mamma Mia, cara, essa é surreal, cara Sabe de onde que veio aquela ideia daquele loop? Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia A princípio, eu e o Hugo, a gente não tinha feito assim Inclusive, a primeira vez que a gente tocou a track foi em Porto Alegre mesmo, na Psytronic de 2000 e... Que ano que foi a Psytronic e... Canto? 2016 Foi a primeira vez que eu toquei Mamma Mia ao vivo e não tinha o loop de Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia Não tinha esse loop, esse loop surgiu depois, cara, foi assim A gente tava produzindo ela, a gente voltou do estúdio e o Marquinhos, o nosso amigo de Porto Alegre Que é super amigo do Hugo, sempre fica com a gente no estúdio Ele tava lá, sempre dando as opiniões dele Às vezes ele dá umas opiniões muito boas, às vezes ele dá umas opiniões mais que a gente não dá muita bola Mas, enfim, dessa vez ele deu essa ideia que foi muito legal Ele chegou pra gente e falou assim, ó Porra, cara, Mamma Mia, Mamma Mia, além de ter que ser o nome da música Quando você pensa em boas de episódio, você sempre lembra de Mamma Mia Tanto é que a pessoa pergunta assim, sabe aquela música do Queen, aquela Mamma Mia, let me go with bells Aí ele pergunta e falou, porra, por que vocês não pegam o Mamma Mia e lupam o Mamma Mia? Aí eu e o Hugo olhamos pro Marquinhos, a mamada, acho que não, cara, dele Não sei, cara, faz Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, cara, isso aí vai bombar Vai todo mundo lembrar de Mamma Mia e daí quando vier esse loop vai todo mundo cantar Eu falei, pô, pior que não é ruim essa ideia, hein, Hugo, o que você acha? Aí o Hugo meio que me olhou também com uma cara de desconfiado E aí a gente, pô, vamos fazer? Vamos fazer! Se ficar ruim a gente tira, mas vamos tentar E aí a gente fez o loop do Mamma Mia, cara, e, meu, ficou muito legal, cara, fala sério Daí, cargou uma luva, porque daí, tipo, a música chama Mamma Mia O loop do Mamma Mia, o Mamma Mia já é a coisa que a gente mais lembra da música É um jeito de você cantar pra pessoa até lembrar da música, se identificar com a música E poder cantar ao vivo, poder interagir Então, super deu certo e a gente acabou optando pelo loop do Mamma Mia Valeu, Marquinho, é nóis Vou colocar uma foto do Marquinho aqui, ó Valeu, Marquinho? Uma outra música que eu fiz com o Hugo Que deu muita repercussão também Foi O Fortuna O Fortuna é uma releitura De uma música erudita E eu sempre tive uma relação muito forte também Com a música erudita Isso aí já foi mais da minha época Da faculdade de música Não sei se você sabe, mas eu tenho formação de música Eu sou formado na Faculdade de Artes do Paraná Inclusive vai ter um outro episódio lá em Curitiba Que eu vou transitar pela cidade inteira Mostrando pra vocês um pouquinho da minha trajetória Desde os meus cursos no Conservatório de Música Popular Brasileira Até a Faculdade de Artes do Paraná Aonde eu estudei É pessoas que eu me relacionei E daqui a pouco você vai ver tudo isso Em outro episódio Que eu vou fazer em Curitiba Se liga Que tem muita novidade O Fortuna Uma releitura De uma música erudita Do século XX Compositor Karl Orff Que é um clássico Da música erudita Mano, sempre que eu ouvia essa música Eu arrepiava, tá ligado? Pensei, cara Se eu conseguir fazer uma releitura Dessa música Vai ser muito foda E deu super certo Convidei o meu querido amigo Hugo do Harmônica Pra fazer junto comigo E foi um sucesso Top 1 do mundo A terceira parceria Com o meu querido amigo Harmônica Que eu não poderia deixar De comentar com vocês aqui É Just Feel Que na minha opinião Uma das músicas mais lindas Que eu já produzi Que eu já compus É uma música que não ficou Muito conhecida E eu fiquei até um pouco Assim, sem entender Por que que essa música Não foi longe Porque eu, cara Eu acho ela a coisa mais linda do mundo Por que que eu fiz Just Feel? Qual que foi a ideia? De onde que surgiu? Eu pensei assim comigo Porra Eu faço muitas releituras Eu faço muitos remixes Né? Eu tenho remixes De música do Queen Eu tenho remixes De música do Doors Eu tenho remixes De música do Metallica Eu tenho remixes De Bela Tchau De seriado de TV Eu tô na hora De eu fazer a minha própria música De eu compor a minha própria música E aí Um dia eu pensei assim Cara, eu tenho que fazer uma melodia Linda E, pô Ele podia ser em inglês Eu não tenho preconceito Com línguas Eu sou Caldinho Brasil Eu componho em português Inclusive Acabei de compor uma música em português Que ficou irada Vai ser um dos episódios Eu primeiro componho A melodia sem letra E depois eu coloco A letra Então primeiro eu fiz assim Pará 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 Ficou bonito pra caralho Agora eu preciso colocar letra Aí eu pensei assim Por que não falar do amor? E aí eu escrevi Just feel the love Don't be afraid Feel free to dance Don't lose your way We all just need the love always And let that love be part of us Então primeiro eu faço La 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 Depois eu escrevo a letra Depois eu pego o violão Harmonizo E aí eu harmonizei Gravei no próprio celular Inclusive acabei de encontrar aqui Que eu compus essa música Eu finalizei ela Em outubro de 2016 Olha que bacana Outubro de 2016 E aí eu pensei Cara Vou convidar uma cantora Foda Pra cantar essa música Aí pensei na Michelle Que é uma fofa Cara Eu amo a Michelle Adamson Ela é a rainha do Trance Uma das cantoras mais requisitadas Mais populares Da Trance Music Ela assina embaixo Ela veste a camiseta do Trance Pô Eu conheci ela em 2009 Quando eu morei no Rio de Janeiro E ela foi sempre uma fofa comigo Eu sempre tive um relacionamento Muito bom com ela Eu pensei Pô Será que ela toparia cantar essa música? Mandei uma mensagem pra ela E falei Minha Você lembra de mim? Pô Faz anos que a gente não Conversa Você toparia Cantar uma música Que eu compus Dela Manda pra mim Claudinho Aí eu mandei pra ela Pô Até na hora Ela falou Pô Tô meio ocupada Não sei se eu vou poder Aí depois que ela ouviu a melodia Ela falou Pô Claudinho Super top Achei que linda a melodia Aí eu mandei Assim cara No celular Eu tocando violão E cantando Mandei pra ela Assim Despretenciosamente Ela ouviu E na mesma hora Ela falou Pô Super top Claudinho Como é que você que eu faça? Daí eu falei Ah grava aí Grava a capela A capela Significa sem acompanhamento Instrumental Grava a capela E me manda Aí ela mandou Aí eu falei Porra cara Tá na hora De eu fazer um original mix Com o meu grande amigo Hugo do Harmonica E aí ele topou E aí ele topou E aí a gente produziu Ela juntos Todo o arranjo eletrônico Eu fiz com o Hugo Na casa dele No home studio dele Lá em Porto Alegre O mesmo lugar que a gente fez O Fortuna E o mesmo lugar que a gente fez Mamma Mia E cara Essa música pra mim Ela representa muito Eu acho que é uma das melodias Mais lindas Que eu já compus E a parceria com o Hugo Como sempre Caiu como uma luva Não deixou a desejar Foi irado É isso Essa é um pouquinho Das curiosidades Das minhas parcerias Com o Hugo do Harmonica Então eu falei um pouquinho De O Fortuna Falei um pouquinho De Mamma Mia E falei um pouquinho De Just Feel Que eu acho que foram As músicas mais Interessantes De se comentar E compartilhar com vocês Curtiu saber um pouquinho Das curiosidades Da minha parceria Com o Harmonica Quer saber De outras parcerias Quer saber O porquê Que surgiu A ideia do Não existe amor em SP Quer saber Quer saber Da onde surgiu A ideia de Krishna Quer saber Da onde surgiu A ideia de Atenas Quer saber Um pouquinho De outras parcerias Comenta Curtiu esse vídeo Não esquece De deixar um like Isso é muito importante Pra nós Porra E claro Se inscreve no canal É nóis galera Um grande abraço Fica com Deus Tamo junto Porra 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 A CIDADE NO BRASIL